Opa, tudo bem pessoal? Morre a atriz Ilka Soares aos 89 anos, confira agora mesmo, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. A atriz Ilka Soares morreu na manhã deste sábado, a 18, no Rio de Janeiro. Ela tinha 89 anos, e estava internada na clínica São Vicente, na capital fluminense. A informação foi confirmada por seu neto, o estilista de moda Tomás Azulay. É com tristeza e paz que a família comunica o falecimento da nossa mãe, avó, bisavó e estrela maior Ilka Soares, diz o comunicado. Ela deixa saudade e a certeza de que a vida é bela. Viva Ilka, acrescenta. Nesta segunda-feira, a 20, a atriz Ilka Soares completaria 90 anos de vida. A artista estreou na Rede Globo, em 1966, substituindo Norma Benjel na apresentação do programa Noite de Gala. Além disso, sua estreia como atriz aconteceu em 1971, em Pukafona, onde Ilka interpretava a Vera. Ela atuou ainda em Bandeira 2, no mesmo ano, o Boff, em 1972, o Espigão, 1974, na primeira versão de Anjo Mal de 1976, Elas por Elas, em 1982, Champagne, 1983, Mandala, em 1987, Rainha da Sucata, em 1990, entre outras. Não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Até logo!